Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Estou aqui no meu simples viveiro. Já mostrei para vocês aqui no canal o passo a passo como faz, já mostrei a reprodução dos periquitos, o início da reprodução das calenticitas, o nascimento dos periquitos. E hoje, essa semana, saiu do ninho um periquito que a gente ficou muito feliz em receber. É claro que todos têm seu valor, todos têm as cores que a gente acaba gostando, ver uma pintinha diferente, uma mazinha diferente. Todos são bem-vindos. Eu comecei aí com dois casais, dois amarelos com dois verdes, até esse aqui, está disposto aqui com essa amarela, dois da mesma cor e se transformou nessa paleta de cores aí. E nesses nascimentos aqui a gente foi acompanhando as casinhas das crianças. E tivemos uma... Tem gente botando um ovo. Tivemos uma surpresa maravilhosa com uma cor de um periquito que eu não esperava sair de dois amarelos e dois verdes e sair dessa cor, né? Tivemos uma surpresa antes do pé de pano. Nasceu branco com azul e agora nasceu um cinza com branco. Vou ver se eu consigo achar ele aqui no meio. Porém, eu não imaginava que a gente fosse ter uma surpresa maior ainda. Olha o cinza aqui. Esse branco com cinza nas costas e lilás no meio, já nem imaginava que a gente fosse conseguir. aqui, né? Saiu de uma albina. Deixa eu ver se eu acho a mãe aqui, albina. Olha embaixo lá. Olha lá a albina, que foi também uma surpresa. Nós temos aquele branco com azul, que foi outra surpresa. Porém, a natureza nos surpreende, não é verdade? Graças a Deus. A gente tem muita felicidade nesse viveiro. Aqui é fechado de tela em cima, coberto de telha, totalmente fechado. Tem ali o pano de porta para quando a gente entra, rebate, né? Caso ele voe para a nossa direção ou na hora que a gente saia. Ajuda a proteger. Nós temos aqui o Tica-Tica, né Tica? A Tica é a mais mansa de todas. Mas como eu não quero uriçaíres, não vou pegá-la agora. Lembrando aí, se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe com quem gosta de animais. Você fazendo isso, o YouTube indica esse vídeo para outras pessoas. Preciso também que você veja esse vídeo até o final para que a gente alcance as 4 mil horas e que o YouTube desbloqueie nosso canal. Tá bom? Vamos ver então que coisa incrível. Aqui tem um balanço que eles adoram. Aqui tem outro balanço. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ver se eu consigo chegar perto dele. Eu quero pegar ele para limpar as patinhas, ó. Olha que criança incrível. Tá meio coisa que eu tô... Tem sol aqui. Não sei se eu consigo chegar perto dele. Na verdade, eu quero pegar, né? Para limpar os pés. Essa aqui também é uma recém saída boninha, ó. Lutinha, bem menina, bem bonita. Tá bem calminha. Tô aprendendo a voar. Esse aqui é o pé de pano e a mãe. Olha lá, ele foi lá para o ninho, ó. Demorei, mas peguei. Nosso garotão ou garota. Olha que cor incrível. Muito lindo. Opa, não quero apertar. Para ficar com os pés sujos e ficar no ninho, né? O ninho dele era esse aqui, fechado. Não dá para a gente ter acesso, porque normalmente eu faço a higienização. Calma aí, não voa. Ui, é só falar. Vou pegar ele de novo para fazer a higienização. Ele tá treinando o voo. Opa. Vem cá, filho. Opa. Vem cá, filho. Opa. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Ai, que calor. Vou higienizar ele. E vou mostrar para vocês. Vou tirar assim. Tem que molhar. Aqui dentro mesmo. Pelo visto, vou ter que molhar. Aqui está a vasilha de água deles, que eu vou trocar e vou botar a comida. É só molhar um pouquinho. Ele vai querer arrancar meu dedo. Porém, é necessário, né? Porque isso aqui pode atrofiar os dedos. Tanto que o pé de pano perdeu um pezinho por causa disso aqui. Não são todos que ficam assim. Normalmente é o que nasce por último. Fica mais tempo no ninho, onde os outros se alimentam. E acaba evacuando e formando essa massa. Vou aproveitar e vou fazer a alimentação deles. Pronto. Pronto. Já fez os pezinhos. Ela está aqui odiando e cruzando. Viram? O bonitão ou o bonitinho. Está ficando feminino. Muito lindo, ó. Já me odiou, já me mordeu. Está livre. Isso aqui eu vou jogar fora. Vamos trocar a água. Né, filho? Vamos trocar a água. Já voou. E colocar papá. Você pega aqui, pai? Você pega aqui, pai? Água deles. Tchau. Tchau.